De volta aqui no ponto de vendas Emporio Traga a Luz E aqui você vai encontrar uma variedade de bebidas nacionais e importadas Então tem vodka, whisky, vinho, o que você precisar, tá legal? E não é só isso não, pra você noiva tem aquela degustação maravilhosa Pra você vir aqui e experimentar a bebida que vai estar no seu casamento, tá legal? E você pensa que acabou? Não acabou não Vem comigo que hoje eu quero focar pra vocês aqui ó Gente, sabe uma destilaria chamada Engenhoca? Pois é, o Emporio Traga a Luz é a única representante dessa destilaria E o que eles oferecem? Gente ó, tem aqui ó, Balakov, que é uma vodka de frutas, tá legal? Também tem a Macarula, que nós já batemos ela aqui no ponto de vendas E se você provou, aprovou com certeza E também tem uma tequila chamada La Merigana, que sobe que é uma beleza Não é só isso não, meu amigo No quarto e sábado aqui você vai encontrar aquela deliciosa feijoada Olha, e aqui a partir de novembro, eles estão preparando aquelas cestas maravilhosas de Natal Pra você dar pro seu marido, pro seu pai, pra receber aquele seu amigo na sua casa, gente Ó, Emporio Traga a Luz, Avenida Barbie Grand, número 133 O telefone, 2409-3332 Ó, vem cá, o que eu tô te contando é segredo, viu? Não é oferta não, Emporio Traga a Luz, corre pra cá E aí E aí